Oi, malta! Bem-vindos a mais um vídeo, este dia mais do que especial do Sontenção. Basicamente, neste momento, nós estamos no Lambs, prestes a voar para Bangkok. Oh, veja! Além disso, sempre foi a minha viagem de sonho, eu nem acredito que estou prestes a realizar este sonho. E ainda por cima, vocês não estão a perceber, eu vou de business class. Estão a perceber a chiqueza da pessoa? Eu vou de business class. Eu nunca voei de business class em toda a minha vida. E como acho que vocês vão ter curiosidade, porque eu tinha muita, decidi filmar tudo por vocês. E sim, estou a fazer esta figura. Está aqui um monte de gente que está farta de voar de business class, que já conhece tudo. E eu estou aqui feita à louca, a gravar vídeo para vocês. Mas basicamente, esta viagem de gente rica, começa já no Lambs. Sempre que vocês têm o bilhete de business class, vocês têm direito... Desculpa, eu estou a falar baixinho, porque senão as pessoas vão me matar. Mas vocês têm direito a entrar no Lounge, que é um espaço exclusivo, só para pessoas que vão voar em business class ou que têm um cartão especial da companhia. E basicamente neste Lounge, vocês podem fazer tudo. Comer, tem internet, tem casas de banho, chuveiros, camas, tudo. Vou-vos mostrar. E é isso, malta. Como vocês já viram, esperar assim é muito melhor. Não é mesmo? E acontece, nós fizemos um upgrade com milhas, porque o David viaja muito. Então assim, é por isso que nós estamos aqui. Estou morta para chegar ao avião e ver como é que é e mostrar-vos tudo. A Cidade do Brasil O que é efeito? A Cidade do Brasil A Cidade do Brasil A Cidade do Brasil É uma emigra também A Cidade do Brasil A Cidade do Brasil Se não estou a perceber, estou sim. David está a usar comigo, porque está achado que o máximo. Praticamente, vejam só, se não estou a perceber, o espaço é gigante em comparação com o quê? Então basicamente, primeiras relações, tem imenso espaço, imenso espaço, agora vou-vos mostrar. Tem uma cadeira que deita totalmente, ou seja, faz a mesma cama, tem um carregador de telemóvel, depois também tem aqui uma coisa para automaticamente deitarmos ou não a nossa cama, tem um sítio para arrumarmos as nossas coisas, e tem muita visão mega individual, então, a sério, está achado. Não acredito que estou muito feliz. Temos 12 horas de voo pela frente, mas espero que vai ser bom. Portanto, também nos dão uma almofada, mas ao invés de ser aquela almofada horrorosa da economica, é uma almofada a sério, tipo, uma almofada de dormir. E um cobertor, que também é um cobertor a sério, não é? Aquela mantinha, que uma pessoa fica a um jeito frio, eu tenho que pedir no mínimo 3 para conseguir sobrevivir. Portanto, eles oferecem também umas pantufas, quando nós andamos aqui no avião. E, amorzinho, onde é que está aquela coisa que nos ofereceu? Então, isto parece-me que são coisas de higiene pessoal, vem assim no saco. E depois aqui dentro, que é da... não sei... Depois aqui dentro, vamos ver o que é que tem. Ai, muda, está aqui tudo, mas isto aqui é uma escova de dentes, com escova e pasta dentes. Depois aqui temos um lip balm e um creme de mãos, e isto são umas mainhas e um tapa-olhos. Mas eu trouxe o meu, bem giro por sinal. E sim, temos direito a um welcome drink, para o qual o David pediu água. Vê se dá para pedir água, para brindar o welcome drink. E eu pedi brinhozinho branco, vamos ver se é bom. Bom, é um sparkling wine. E sabem o que é que é ainda mais maravilhoso? A sério, é que este avião tem dois andares. Eu nunca tinha voado num avião com dois andares. A sério, tipo, é gigantesco. Eu já vou fazer o meu tour para este avião, obviamente. E o que é que eu estou mais, mais curiosa com a comida? Porque eu ouvi dizer que a comida da Business Class é ótima, tem um bom menu, com várias opções, e que tem comida a noite toda, nós podemos comer a hora que nós quisermos. Então, gente, a sério, me segura. Então, acabaram-nos de trazer o menu, basicamente, para nós escolhermos o que é que queremos comer, hoje e amanhã. E, malta, vejam isto, tem várias opções. A câmera está a fazer imenso batimento por causa da luz, mas, enfim, queria-vos mostrar mesmo assim, porque tem, tipo, as várias refeições e várias opções que nós podemos comer nas nossas refeições. portanto, sim, muito chique. Malta, hora do jantar. Esta é a entrada, que é um peixe com legumes, pão. Mas, vejam, está em toalhinha. Estão a perceber, não é como, né? Na economia clássica, põe, tipo assim, tudo em alumínio. Põe, assim, um prato, um telheiro, tudo direitinho. Isso. Daiba também pediu o mesmo. Eu ia pedir o mesmo que ela, porque a comida era tão chique, que eu não percebi o que era a comida. Agora, em segundo prato, eu escolhi um ravioli, que está com um ótimo, ótimo aspecto de saladinha. E o David foi para peixe, que também está com um ótimo aspecto. Vamos fazer? A sobremisa é, não sei explicar muito bem, mas é uma mousse que sabe a canela. E isto que está aqui ao lado, não os comenta ainda. Isto aqui é uma pera, eu acho. Uma fruta qualquer. Muito bom. Vamos agora de comer. Estava tudo ótimo. E o que é que eu vou fazer agora? Tirar a bank-up, porque eu não estava os dentes. Eu faço isto como se eu estivesse em casa, estão a perceber? Eu faço tudo como se eu estivesse em casa, porque é muito bonito. Portanto, não dormi mais que nada. Eu digo isto sempre no meu canal da hora, vocês não sabem. Eu faço isto também quando estou a visitar. Então, eu trouxe esta bolsinha linda, que eu recebi, que é super fofa. Eu estou muito, muito orgulhosa de mim pela minha organização, malta, porque consegui colocar aqui tudo o que é essencial. E então, eu trouxe o desmaquilhante, que é assim, este pequenino, porque ocupa muito menos espaço. Há botão. Depois, basta dentes, o que é muito importante. Escova dentes. Eu gosto destas aqui dobráveis. Vou-vos mostrar. Vocês abrem assim e depois elas ficam tipo uma escova normal. Fecham aqui. Fica uma escova normal. E depois, se vocês quiserem, é só desfechar e elas dobram-se, um creme hidratante, muito importante, bálsamo de lábios. Vocês sabem, quando nós voamos, é uma boa para a nossa pele e para os nossos lábios. Ficou muito seco. E também trouxe o creme de mãos. Outro problema. As mãos se secam muito do tempo de viajar. Portanto, também trouxe este cremezinho de mãos. E é isso. E ainda trouxe este removerador de oleosidade da Meri Blender. Muito importante também para as correrias do aeromorto. E agora a melhor parte, malta, é que a cama deita a, vejam isto, toda, tipo, como se fosse mesmo uma cama. Como vocês estão a perceber, está literalmente perante por mim. E é isso que vão fazer agora. Mas não antes de colocar a minha filha. Não sei como é que isso se chama, mas é bom. Por acaso, não faço ideia como é que se chama estas coisas. Mas este é a coisa mais profunda que vejam isto. Um beijinhos. Até à manhã. Não sei como é que é. Não sei como é. Não sei como é que está aqui, está aqui. Estou acabei de acordar de termo de tempo. Chegou o meu pequeno almoço. Vejam o sol que está em casa. Chegou o seu desejo. Está aqui, estou até aqui. Eu estava a dizer que chegou aquela, eu sei que é muito chique, estou a perceber, praticamente um brunch. Temos aqui ovos mexidos, pãozinho, geleia, manteiga, tudo, sem floresta, café, enfim, iogurtes. E é isso, espero que vocês tenham gostado, para acompanhar esta viagem, viso-nos-clap, e ver como é que é. Mas agora mesmo quase a chegar, falta só alguns minutos, eu estou super, super ansiosa, mal posso trocar. Eu vou gravar muitos vlogs, então fica por aí, não se esqueçam de colocar um like neste vídeo, se vocês gostarem. Não se esqueçam também de subscrever o canal, porque ver muitos vídeos giros em cima, vocês não perdem nenhum. E é isso, um beijinho muito grande e nós vemos no próximo vídeo. Tchau.